Em seu carro estava além, algo que não entendeu Mas o Espírito de Deus disse a Felipe Ei Felipe, te aproxima, te aproxima desse carro Algo te espera, será o meu E Felipe perguntou àquele homem Ei, entende tu o que lê Disse ele quando poderei entender Se não a quem me explique Veja só o que aconteceu Felipe aproveitou o momento Falou de Jesus para o homem A glória de Deus se envolveu o lugar Tiveram que parar Não nunca o que ser batizado O dedo já estava queimado E quando o d'água saiu Felipe foi arrebatado E o negão transformado Do poder de Deus Seja o negão abençoado Negão abençoado Do poder de Deus Aleluia Amém Jesus Ele Recebeu mesmo assim a unção Glória a Deus Deus em Cristo te abençoe Meu querido Queridos vamos receber